Música Apresados alunos, nessa videoaula eu vou iniciar falando um pouco sobre o modelo brasileiro de planejamento. No Brasil, o nosso modelo de planejamento, ele tem base na Constituição Federal de 88. Então, na Constituição Federal de 88, ela determina ou faz a composição em três instrumentos de planejamento no nosso modelo brasileiro. O Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Isso tudo está embasado no artigo 165 da nossa Constituição. Então, essas leis são de iniciativa do Poder Executivo e estabelecem o Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e também os orçamentos anual. Esse conjunto de leis, esse conjunto de normas, ele compõe o nosso sistema orçamentário brasileiro, que traz um plano de ação para a governabilidade. Isso tanto a nível municipal, estadual ou federal. Então, dentro desse plano, esse plano de ação, esses instrumentos de planejamento, então, seja pelo PPA, Plano Plurianual, tem a função de fazer o planejamento. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela vem para orientar esse planejamento. E a LOA, fazendo a execução. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, faz a execução dessas políticas públicas do governo. Repito, tanto a nível municipal, quanto estadual e federal. No nosso modelo brasileiro de planejamento, então, além do que consta na Constituição Federal, o que é instituído pela Constituição Federal, ele tem embasamento também em outras legislações. As principais leis e normas, então, aplicadas ao setor público, seria a Lei Federal, a 4.320, barra 64, onde normatiza toda a administração pública. Temos a normatização sobre licitações e contratos, por meio da Lei 8.666, e temos também a Lei de Responsabilidade Social, onde normatiza a gestão pública responsável. Então, além da Constituição, a Lei 6.404, esse conjunto de leis e normas, ela modela o nosso planejamento dentro da nossa estrutura brasileira. E com foco específico no orçamento, onde poderíamos trazer como conceituação sobre o orçamento, que é um instrumento onde temos um planejamento governamental, tanto a nível municipal, estadual, como federal, em que constam as despesas dentro da administração pública, bem como buscando o equilíbrio com as receitas. Então, diferentemente de uma instituição pública, onde você projeta o que você busca atingir como faturamento ou como receita, dentro da instituição pública, você também tem que ter, ou já fazer uma previsão, um equilíbrio justamente com essas despesas públicas. Então, partindo-se de um montante das despesas, a partir daí você também vai fazer a confrontação com essas receitas públicas. Então, não tem como eu simplesmente lançar despesas conforme seria o necessário, vamos dizer assim, para atender as necessidades, tanto municipais, estaduais, como federais, sem ter uma projeção de receita. Então, eu não consigo fazer somente de maneira isolada, previsão só de despesas, sem ter equiparação com as receitas. Da mesma forma, com base nas receitas e retrospectivas de anos anteriores, eu posso aí sim também fazer uma projeção das minhas despesas, a nível estadual, municipal ou federal. Nessa videoaula, para dar um complemento no que eu estou falando, desse modelo de planejamento, orçamento e gestão, eu vou fazer uma metodologia um pouco diferenciada, trazendo aqui uma entrevista para falar do modelo brasileiro de planejamento. Então, eu fiz uma entrevista com o professor Dio César, ele trabalha há mais de 25 anos já na área pública, ele é contador público, é professor aqui da Unicentro também na área pública, leciona as disciplinas da área pública, ele é formado em ciências contábeis, mestre em ciências contábeis pela Universidade Federal, e já foi contador público aqui da nossa prefeitura, hoje ele é o secretário de finanças. Então, acompanhe agora a entrevista com o professor Dio César, para dar um suporte ainda maior a essa nossa disciplina. Professor Dio César, o primeiro ponto a ser tratado é sobre orçamento público. O que você teria para contar aos nossos alunos sobre o orçamento público, tendo em vista que o senhor já trabalha há mais de 18 anos como contador público e agora também como secretário de finanças? O orçamento público é como um contrato realizado entre a administração pública e a população. A população contribui com seus impostos e a administração pública gere da melhor maneira possível esses valores recolhidos ao cofre municipal. Na realidade, a Constituição Federal, no seu artigo 165, traz três grandes pilares para a orçamentação da administração pública, tanto federal quanto estadual e municipal. A primeira é o plano plurianual, que, na realidade, é uma lei em que orienta a administração pública de como ela irá trabalhar durante os próximos quatro anos. Logo em seguida, é enviado também para apreciação do Poder Legislativo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É válida por um ano. E, na realidade, orienta a realização da lei orçamentária anual que executa, transforma essas ações em números. E, em cima disso, a administração municipal, no ano subsequente, tendo esses valores como projeção das suas arrecadações e da destinação desse recurso, executa o orçamento público. Então, o orçamento público, podemos dizer que é uma peça fundamental, é uma peça que a administração pública necessita ter de forma gerencial e para controlar também os valores financeiros, tanto de entrada de recursos quanto de destinação em cada uma dessas áreas. E essas áreas são muito amplas. Poderíamos citar a área de educação, por exemplo, que necessita de canalização de recursos significativos, a área da saúde também, a área de infraestrutura, entre outras. Então, é com base no orçamento aprovado pelo Poder Legislativo que o Poder Executivo executa especificamente cada uma dessas ações no ano subsequente. Então, é enviada uma lei no ano anterior, aprovada, e aí, no ano subsequente, o Poder Executivo trabalha em cima desse orçamento aprovado pelo Poder Legislativo. Professor Diocesa, o senhor comentou sobre entrada e saída de recursos dentro da esfera dos órgãos públicos. Isso tem relação com o que tratamos nos orçamentos com receitas e despesas públicas que são tratadas diretamente no orçamento? Sem dúvida. O orçamento, de forma bem analítica, ela traz relacionado todos os valores de receitas e de despesas que o Poder Público tem para poder gerir e administrar. Então, vamos imaginar uma prefeitura. A prefeitura tem vários impostos, o IPTU, o ISS, as transferências que recebe tanto do governo federal quanto do governo estadual. Tudo isso precisa estar contemplado dentro do orçamento para que, com base nesses valores previsíveis de receita, exista a possibilidade da fixação da despesa. E aí vem a necessidade também de cada uma dessas secretarias terem os seus planos de ação. Então, são essas ações que cada secretário e cada pasta dessas coloca em ação no ano subsequente. Então, vamos imaginar uma das secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem a necessidade de ter em seus orçamentos quanto vai precisar pagar de salários e encargos sociais para os profissionais que trabalham na área, quanto está fixado de medicamentos que vai distribuir para a população, quais são os materiais de consumo que ela irá utilizar no ano subsequente. Então, tudo isso, os orçamentos precisam estar de forma bem analítica, descritos e discriminados por secretaria. Até porque as ações da Secretaria de Saúde são diferentes das ações da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, por exemplo. Então, a administração municipal é muito ampla, mas cada uma dessas secretarias, cada um desses segmentos tem as suas despesas específicas. Então, tendo todo esse valor de receita, com base nessa receita, então é canalizado, dependendo da discricionalidade do gestor, valores para cada uma dessas ações em cada uma dessas secretarias. Por isso, é fundamental um orçamento bem elaborado, um orçamento bem planejado e um orçamento bem distribuído. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, professor Morzini, 85% dos municípios brasileiros não executavam 5% dos seus orçamentos. Parece algo atípico e anormal, mas depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal houve essa equalização. Então, existem leis hoje que são fundamentais para que o próprio orçamento público possa ser executado de maneira adequada e competente. Partindo disso, há necessidade sempre de um bom orçamento, tanto prevendo as receitas, quanto fixando as suas despesas. E nesse sentido de fixação, empenho, pagamentos das despesas, bem como os recebimentos, existe algum sistema de controle dessas contas de receitas e despesas? Como é feito isso na Secretaria de Finanças? Todas as receitas e todas as despesas, elas passam por um sistema muito criterioso, vamos dizer assim. Então, quando o orçamento público é idealizado, nós imaginamos quanto iremos receber, por exemplo, de IPTU. Então, em cima disso, existe um programa já, que nós lançamos a nossa previsão, e aí vem a ideia da contabilidade pública, que ela é muito abrangente. Ela é uma das mais complexas contabilidades que nós podemos entender. Até porque ela trabalha três campos distintos. Área de orçamento, área de finanças e área de patrimônio. Então, essa questão de receita, de finalização das despesas, tem que ter um sistema de controle e um sistema contábil que faça este gerenciamento. É praticamente impossível você ter um bom gerenciamento em cima dessas três áreas, orçamentária, financeira e patrimonial, se não tiver um bom sistema que possa acompanhar isso. Até porque as ações do município são muito amplas e são muito diversas nesse sentido. Por isso que hoje a contabilidade pública, além de ter um bom sistema, precisa ter um plano de contas. As contas de cada uma dessas secretarias precisam estar muito bem elaboradas, muito bem descritas e muito bem direcionadas também. Eis aí a necessidade, então, de um bom orçamento e de um bom sistema de gestão dentro da administração pública. Dentro do curso de Ciências Contábeis, a gente trabalha muito a questão das empresas privadas e trabalhamos com o plano de contas. Fazendo a classificação conforme uma adequação do plano de contas para cada ramo de atividades dentro das empresas privadas. E no setor público, como que é feito esse plano de contas? Ele é padrão ou pode ser aberto também conforme a instituição pública? Com a implantação da lei de responsabilidade fiscal e hoje nós estamos vivendo de certa forma um alinhamento da área contábil, as normas internacionais, então o plano de contas hoje a Secretaria do Tesouro Nacional padronizou para todas as entidades públicas. O governo federal, claro, usa um plano de contas bem mais abrangente, o do Estado um pouco menos e o do município um pouco mais restrito também. Mas todos eles são delineados de uma maneira tal para que o próprio governo federal consiga fazer a consolidação desses dados. Então ele é padronizado de uma maneira ampla, mas cada gestor, cada poder, digamos assim, ele tem condições segundo a sua necessidade de poder adequar as suas despesas em cada uma dessas áreas, em cada uma dessas esferas. Na realidade, o plano de contas da administração pública é diferente do plano de contas da iniciativa privada, até porque a iniciativa privada tem um plano de contas um pouco mais restrito. Na área pública, por ser várias ações e que envolve várias secretarias, existem planos de contas muito mais amplos. Trabalham também em torno de oito níveis, mas a diferenciação disso, nesse sentido, é uma normatização através da Secretaria do Tesouro Nacional também, que dita a possibilidade de cada uma dessas despesas terem aberturas nesse sentido. E eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar que nós estejamos contabilizando dentro de uma das secretarias material de consumo. Então, o material de consumo é muito abrangente. Então, a despesa com combustível, por exemplo, é possível, é possível classificar especificamente dentro de material de consumo numa sub-área, num elemento de despesa específico de material de consumo de combustível. É possível classificar medicamentos também? Sim. Mas isso é quem normatiza a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é possível, sim, sem dúvida, mas o plano de contas é bem mais abrangente do que a área privada. Professor Dio César, quanto ao alinhamento internacional das demonstrações contábeis no setor público, o que você teria para nos falar sobre isso? O nosso país tem encaminhado de forma significativa procurando igualar até a contabilidade pública aos níveis internacionais. Esse processo inicia no ano de 2008 com estudos, principalmente da Europa, trazendo os ensinamentos para nós na área de contabilidade pública. Depois de 2008, houve os alinhamentos dos códigos da área de contabilidade até para esses alinhamentos às normas internacionais. Então, esse início teve uma base bem direcionada no ano de 2008. Ocorreram, depois, nisso, alinhamentos, ocorreram as normas internacionais sendo adequadas ao nosso país e um dos aspectos que antes não se levava muito em consideração era um controle efetivo sobre os bens patrimoniais. Então, antes, nós tínhamos a contabilidade bem direcionada à área mais orçamentária. Hoje, a contabilidade pública é direcionada muito mais à área patrimonial. Então, tudo que nós podemos imaginar de bens públicos deverão estar sendo contabilizados dentro do próprio balanço de uma prefeitura ou de uma entidade. Vou citar um exemplo. As praças antes não eram contabilizadas como bens de domínio público. Agora, deverão estar sendo inseridas. Isso, de certa forma, demonstra o real valor do patrimônio do ente público, do município, dentro da contabilidade. E, com base nisso, a União tem procurado trabalhar de forma mais direcionada nesse sentido. No ano de 2013, o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo começaram já a adotar essas novas normas alinhadas às normas internacionais. E, em 2014, isso tornou-se obrigatório para o nosso país como um todo. Então, existe ainda uma adequação. A Europa demorou mais de 10 anos para fazer toda essa adequação da forma que a legislação contempla. E nós, como o nosso país, iniciou, efetivamente, em 2013, eu acredito que nós, ainda, a partir de 2023, quem sabe, teremos uma definição completa de todas essas áreas direcionadas da contabilidade pública às normas internacionais. Partindo desse princípio, o governo federal terá condições de analisar índices, coeficientes de desenvolvimento, de investimentos, tanto na área de educação, saúde, melhorias. Então, na realidade, essa ideia de alinhamento das normas internacionais, ela serve não somente para gerir bem o nosso país, os ministérios terão uma noção mais clara e objetiva de cada uma das regiões, mas nós, como país, poderemos nos equiparar ou nos comparar a outros países também, até porque daí nós teremos índices e indicadores semelhantes aos que os outros países também, de certa forma, trabalham. Agradecemos mais uma vez o professor Diocesar e com base nessa entrevista cedida pelo professor Diocesar, que abordou sobre o modelo brasileiro de planejamento, orçamento e gestão, ele falou aqui de alguns controles, como, por exemplo, a contabilidade. Isso nos reporta para um sistema de gestão que deveria ser mais participativa. Quando nos referimos a uma gestão participativa, estamos atribuindo em uma gestão democrática e participativa envolvendo mais o cidadão. Então, a visão de democracia na administração pública reporta a vontade dos cidadãos dentro da administração, diante de decisões administrativas. Então, deveríamos ter mais participação ativa, não só pelos nossos representantes eleitos, mas sim, nós, como cidadãos, deveríamos ter uma participação dentro dessas estruturas, facilitando, assim, conhecimento e entendimento dos parâmetros que seriam de bem comum a toda a sociedade, como, por exemplo, a fiscalização. Então, a fiscalização é possível pela acessibilidade aos portais. Na verdade, já existe hoje essa possibilidade de nós, como cidadãos, independente se trabalhamos na área pública ou não, de termos acesso e fazer esse acompanhamento, seja por meio de observatórios, seja por meio dos conselhos municipais, conhecer contas, as contas públicas, tanto municipais, estaduais, quanto as federais. Então, para finalizar, eu não gostaria de fazer aqui uma conclusão sobre o que foi tratado aqui na entrevista com o professor Diocesa, mas sim, eu gostaria de deixar um questionamento para nós todos como cidadãos, que seria o seguinte, como está a nossa participação como cidadãos no acompanhamento das contas públicas, sejam elas na nossa região municipal ou a nível estadual ou federal? Então, eu encerro com esse questionamento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto